As criaturas mortais em evolução possuem uma necessidade irresistível de simbolizar os seus conceitos finitos de Deus. A consciência que o homem possui o dever moral e o seu idealismo espiritual representam um nível de valores, uma realidade experiencial, difícil de simbolizar. A consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade una e única não causada. Deus, o Pai Universal, funciona em três níveis de personalidade e deidade, de valor subinfinito e de expressão relativa de divindade. Pré-pessoal, como na ministração dos fragmentos do Pai, tais como os ajustadores do pensamento. Pessoal, como na experiência evolucionária dos seres criados e procriados. Suprapessoal, como nas existências manifestadas de certos seres absonitos e semelhantes. Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. O termo requer uma definição diferente para cada nível pessoal de função da deidade e deve, ainda, futuramente, ser redefinido dentro de cada um desses níveis. Pois esse termo pode ser utilizado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, os pais dos universos locais. O termo Deus, do modo como usamos, pode ser compreendido por designação, como Deus, o Pai, pelo contexto, como quando é usado na argumentação a respeito de uma associação de deidades ou um nível de deidade. Quando houver dúvida sobre a interpretação exata da palavra Deus, seria aconselhado referirmos-nos à pessoa do Pai Universal. O termo Deus sempre denota personalidade. Deidade pode referir-se ou não às personalidades da divindade.